E o primeiro que foi apontado pela polícia como suspeito do assassinato brutal de Marcela foi levado para a delegacia no fim da tarde de ontem. A equipe do DHPP de Olinda chegou até ele depois de descobrir que esse rapaz teria levado um fora da vítima numa comemoração durante a noite de Natal. Solta aí! O homem foi trazido do bairro de Piedade, em Recife, para a delegacia de homicídios em Olinda, onde prestou o depoimento. De acordo com a polícia, o mecânico de 37 anos, que não teve a imagem nem o nome revelados, conheceu Marcela na noite de Natal, no bairro de Aguazim, em Olinda, durante uma festa. Foi onde ele se insinuou para ela, mas não teria sido correspondido. O mecânico negou o crime e não foi preso porque não houve flagrante. No local do homicídio surgiu o nome dele, como um suspeito, tendo em vista que na noite de Natal, durante uma festa, ele teria dado em cima da vítima. Então ele foi trazido aqui para a delegacia, conduzido, para que a gente fizesse as diligências. Ele nega o crime, se colocou à disposição para fazer o exame, a coleta de material genético, e é o que vamos fazer para dar continuidade às investigações. A polícia também está analisando as imagens do circuito de câmeras da rua 15 de novembro, em Aguazinha, onde o crime aconteceu, para saber se esse homem, que aparece de camisa vermelha nas imagens, pode ter participação. E vai ouvir um ex-namorado de Marcela, que deve se apresentar espontaneamente aqui na delegacia de homicídios de Olinda. O segundo suspeito, que a polícia foi em busca, foi um ex-namorado da vítima, com que ela manteve o relacionamento, mas havia terminado há pouco tempo. Mas, infelizmente, não foi possível conduzi-lo até a delegacia, ele ficou de apresentar-se posteriormente com o advogado. Outra linha de investigação é por motivo de vingança. O primo dela teria praticado um homicídio, teria se envolvido num homicídio, e aí, por represália, por vingança, teriam duelo. A auxiliar de ensino, Marcela Gomes Leite, de 32 anos, foi assassinada com pelo menos 30 facadas. O crime ocorreu no quarto da casa onde ela morava sozinha, nesse primeiro andar. Ela ainda tentou se defender, mas foi em vão. Depois do crime, a auxiliar de ensino pode ter sido arrastada até a cozinha da casa. Marcela deixou uma filha.